O município de Tábua está a realizar diversas iniciativas para promover o mercado municipal. A última foi um festival de cerveja artesanal, o primeiro do género que teve lugar no Conselho. É mais uma iniciativa a inovar na dinamização do nosso mercado municipal. Neste caso, também mercado noturno, porque já fazemos o mercado noturno anualmente, mas agora também decidimos fazer esta iniciativa ligada à cerveja artesanal. Como temos feito durante o ano as iniciativas de Natal, as iniciativas fora de Natal, tivemos há dias, no fundo, a apresentação dos vinhos da última colheita. Portanto, temos organizado iniciativas temáticas que têm a ver também com o mercado e é uma forma de chamar e fazer ver as pessoas que o mercado municipal de Tábua é um mercado com qualidade e que continua, no fundo, a ser ativo, a ser dinâmico e a inovador. Portanto, é este também um dado novo, é que queremos que o mercado de Tábua também seja visto também pela sua proatividade, ou seja, não é só o mercado tradicional, mas também é um mercado que consegue organizar outro tipo de eventos, enquadrando no próprio mercado. O Festival de Cerveja Artesanal em Tábua contou com a presença de 10 marcas.